Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a O Guerreiro Perfeito, Cell Dragon Ball Z, do Oro MC. E bom, tô bem curioso sobre essa música, mas cedo saiu aqui no canal o vídeo que eu reagi a música do Shida, que era do Trunks. Isso. E eu fiquei bem curioso sobre o Cell ainda, sobre a história lá dos androids, eu até sabia bastante coisa, mas sobre o Cell eu não sei realmente tanta coisa, acho que eu nunca escutei um rap sobre ele. A única música que eu escutei que tem o Cell é aquela dos 7 minutos lá com os clones de Dragon Ball. Como é que é o nome daquela música? Ah, O Poder da Minha Ira, que é do Cell, Majin Buu e do Frieza, se eu não me engano... É, acho que era sim. Não. Não, não, não era não. Não era O Poder da Minha Ira, não. Era a outra lá, que é do Cell, Majin Buu e do Frieza, não lembro o nome agora. Eu lembro da música, só não consigo lembrar o nome. Mas eu sei qual é. A única música que eu vi que tem o Cell é aquela. Então, eu não conheço muita coisa sobre ele, praticamente nada. Então, realmente, o personagem que eu tô bem curioso. Enfim, o título é O Guerreiro Perfeito. O que me faz pensar, assim, um pouco de coisa que eu sei sobre ele, que é que ele vai meio que alterando a forma dele. Não sei como, mas que ele vai chegando até o momento que ele ficaria perfeito. Algo do gênero. Mais ou menos isso. É literalmente só isso que eu sei. Então, acho que o título talvez seja algo que combine com o personagem. Enfim, antes da continuidade do vídeo, peço pra que vocês se inscrevam no canal. A gente tem seis vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Mas vamos ver. Em 3, 2, 1 e... E já. Pronto. Oi, eu sou o Orion. Você quer saber qual é a melhor loja pra comprar camiseta e termos personalizados de anime? Apresento a vocês a StyleGeek, a mais nova parceira aqui do canal. Usando o cupom Orion5, você ganha 5% de desconto em qualquer compra. É isso. Basta aí no primeiro link da descrição pra conferir. Eu acho engraçado assim a aparência da série, parece tipo um inspeco. Nossa, eu gostando desse início de música. Não, 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 não sabia disso que ele absorvia 18 e 17. Não, não. Ah, o Tadigou também está com o Tranks. Olha ele só e o Vegeta também. Não, não tente me enfeitar, vamos nos dominar. Ninguém poderá salvar, assim que eu te chamo. Me roubou, me roubou. Imagina as coisas que me guardo, eu trocar de pele. Absorvendo todos os seus tranks, esses dois que diz assim. E mais nada que será feito, se eu só quero ser feito. Então o tempo e a minha forma perfeita. O JP já vendi, desulta, mas pra brincadeira. O de Tranks, até Goku, facilmente o Z me filmaram. Eu fui ter deixado, eu chegado a esse praio. A capacidade de diante assim. Pois se eu quisesse, eu mesmo na terra daria o fim. Tudo apenas um estalar de dedos. Vamos resolver esse conflito de outro jeito. Me enfrentem no torneio. Então o foco será você contra mim. Eu pensei que o melhor seria deixado pro fim. Que belo discurso, isso pode ser notório. Mas fique sabendo que eu mesmo cuido dos assuntos do meu morro. Vou ter solvando de mim, a incisão é o que te espera. Eu irei me explodir e acabar com a minha vida. Ah, então ele vai tentar explodir, vai justamente destruir tudo. Hummm. Ah, eu fiz uma coisa que eu fiquei na dúvida da música do... Nossa. Eu gosto muito dessas coisas na música. Uma das coisas que eu tinha ficado na dúvida da música do Xida sobre o Prince. Era justamente essa questão dele, que ele se explodir. Pra não poder acabar com a terra. Queira feito. Eu só quero o perfeito. Vou absorver. Você só sentiu com força, meu poder. Então não pense em me enfrentar. Como eu vou dominar. Me poderão salvar. Sim, que eu come home, home, home. A quantidade esposa teme quando eu trocar as peles. Absorver o todo são dois, 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 dezessemais. Nada que será feito. Se eu só quero o perfeito. Hummm. Nossa. A música passou rápido até também. Enfim. Eu gostei... Nossa, realmente eu gostei muito dessa música. Acho que entre essa e a do Xida, essa aqui foi a minha favorita. A vibe da música. Tinha uma coisa mais frenética e tal durante a música inteira. Enfim. Essa aqui me respondeu algumas coisas sobre o personagem que eu não conhecia. De como ele mudava a forma dele. Que ele basicamente foi absorvendo então outros personagens. Isso eu não sabia. Isso me lembra muito o Majin Buu. Sabe? Sei lá. Eu tenho a impressão que os elões de Dragon Ball seguem todo o mesmo caminho, parece. Ou são muito parecidos em alguns aspectos. Tipo, o Majin Buu também absorve os outros, né? E o Cell também absorve. Sei lá. Achei estranho. Mas enfim. Eu pude entender agora o que fala na música do Drunks. Que é sobre ele querer explodir pra destruir a Terra. Não. No caso, aquela música falava sobre ele explodir a Terra. Mas agora eu entendo. Que meio que ele achava que iria perder. Então ele iria explodir pra acabar com a Terra. Eu entendi assim. Por que que no início fala tanto sobre ele querer absorver os Androids? Ou por que ele tinha que absorver os Androids? Pra entender que tipo, era uma missão dele. Sabe? Fazer isso. Mas depois ele só vai absorvendo os outros e tal. E absorve a 18 e a 17. Mas sei lá. Fiquei ainda com dúvidas sobre essa questão dele absorver os Androids. Eu não entendo também por que que ele... Doutor lá. Não lembro como é que o nome fala na música. Mas o nome era... Ah, não lembro. Mas o Doutor lá, ele deixa ele de lado. Porque ele falou ali, né? Que depois de não sei tantos anos. Meio que o computador do Doutor que acorda ele. Não sei. Algumas coisas eu fiquei meio em dúvida. Mas eu pude conhecer bem mais coisas até sobre o personagem. Eu não conhecia praticamente nada sobre ele. E eu não sei como ele é derrotado. É um dos poucos lões de Dragon Ball que eu realmente não sei qual foi o fim dele. Eu só sei que ele foi derrotado, né? Ah, e uma coisa que me surpreendeu foi que ele absorveu o Vegeta também. Que ele fala que o orgulho do Vegeta deixa ele em mais sorte. Isso... Ahn... Opa, desculpa, eu roto. Eu já não sabia que ele absorvia os outros. E daí quando começou a absorver eu pensei Ah, agora vai absorver todo mundo. E absorveu o Vegeta também? Tipo, era uma coisa que eu não esperava. Eu esperava que ele absorvesse um monte de gente. Mas não o Vegeta. Sei lá. Achei esquisito. Eu acho esse personagem muito esquisito mesmo. Ele... Sei lá. Parece uma barata verde. Não sei. Ele tem uma aparência esquisita e... Sei lá. Acho que é o tipo de personagem que eu não iria gostar. Mas enfim. Sobre a música eu gostei bastante. Eu acho que contou bem a história do personagem. Ahn... E a música até foi bem divertida assim de escutar. Uma música assim bem... Bem... Eu ia falar animada. Mas animada não é a palavra certa. Mas não é uma música calma nem nada. Ahn... Alguns momentos assim dá uma leve mudada assim na música. Aquele momento... Eu amo aquele efeito que eu ando usando bastante normalmente. Tipo, a música vai baixando e quando ela sobe assim de novo. Nossa, eu ando gostando tanto disso. Eu adorei que teve isso nessa música. Porque é uma coisa que ainda me chamando muito a atenção. Mas enfim. O vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo. Aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.